Música Gente, segundo workshop Conexão Pavimento. Hoje, pretinho mais querido do Brasil, eu estou falando do Pelé, não, do CBUQ. Gente, aquela mistura preta, o asfalto que quando a gente até aplica TSD, asfalto frio, o pessoal reclama, né? O que eles querem é CBUQ, aquela mistura quente eles têm, todo mundo com razão, que o acabamento deles sempre é melhor, né? E, gente, vamos lá, só repetindo de novo, para que fique claro, dentro da nossa dinâmica das nossas aulas, né? Entre falar de oportunidade e obstáculo, lembrando que ontem eu falei sobre relatórios. Foi muito bacana, teve uma participação grande, tá? E é sempre bom, porque o relatório, na nossa mente, e conforme a enquete que eu fiz, é um obstáculo para todos nós. Uma dificuldade, mas também uma necessidade. E é bom nós nos ambientarmos com essa necessidade, para atendê-la bem, porque a nossa remuneração depende muito dos relatórios. E, gente, então, por isso que dentro da dinâmica das aulas, o atalho, que hoje realmente o objetivo sempre de um atalho é facilitar a jornada no mercado de trabalho para todos, tá? E os obstáculos que é superar os assuntos, tá? E o destino de toda essa dinâmica é que você seja um engenheiro atuante, mais atuante. É isso que eu procuro demonstrar dentro do nosso dinamismo das aulas, certo? E lembrando também que nós estamos, nessas duas semanas, no aquecimento da jornada do pavimento, tá? Que começa depois que nós terminarmos esse nosso segundo workshop, que está sendo bem legal. Estou gostando muito da participação de vocês, dos temas propostos. Eu creio que consegui abrir um leque com proposições diferentes do primeiro workshop Conexão Pavimento. E, gente, então, logo na sequência do workshop Conexão Pavimento, vem Jornada Pavimento. Pavimentação. Jornada Pavimentação, desculpa. Então, preparem-se, porque, gente, o assunto não para. Vamos lá, pessoal. Continuando, tá? Prestigiando vocês que sexta-feira podiam ou não podiam estar num restaurante com seus pares, certo? E estão aí firmes numa live numa sexta-feira à noite. Nós não vamos deixá-las disponíveis dessa vez, porque em respeito a vocês que estão se esforçando. Eu sei que tem gente que não pode, por questões de trabalho, de estudo, certo? Mas também vocês que são raiz, comprometidos, que são diferentes dos curiosos, estão aqui porque querem participar e aprender a compartilhar algum conhecimento. Vamos lá, pessoal. Vamos ver quem é que está já entrando e comunicando suas entradas aí. Tem um direct que pergunta aqui, que é a Jornada da Pavimentação. O José de... José. José da Rio de Janeiro. Do Rio. Jornada da Pavimentação. Da Pavimentação. Da Pavimentação. Eu pretendo fazer um trabalho bem mais aprofundado. Vão ser só três dias aí. E... Segunda, quarta e sexta. Vai ser na segunda, quarta e sexta. E domingo. Tá. E depois no domingo, subsequente a todo esse nosso segundo Conexão Workshop. E, gente, vamos lá. C.P. o quê? Calque. Concreto, asfalto, usinado a quente. Sebuque. Concreto, petuminoso, usinado a quente. É o termo que eu costumo mais usar. HME, Rockmaster, Matrix Asphalt. Tem uma série de terminologias para o... O CBOQ, que é a mistura a quente com o ligante asfalto de agregados. E dentro das misturas, todos sabem que temos várias composições. Estamos evoluindo muito, gente. O método Medina, que vai ser o nosso próximo passo para dimensionamento das rodovias. Vai começar a exigir misturas cada vez mais top, digamos, com parâmetros bem mais rígidos para que se obtenha os módulos. Porque nós vamos começar a mudar. Vai estar cada vez mais saindo o método Murilo do CBR, que visava proteger o subleito. E nós vamos começar a trabalhar com estruturas elásticas ou semelásticas, que é o que o método dimensiona e preconiza, com novos ensaios, novos controles tecnológicos. E a obtenção dos resultados vai ser bem mais exigente do que atual. Baseado simplesmente no Marshall, certo? E confesso, sim, que vai ser uma certa dificuldade. Eu diria que ainda está um pouco dentro do meio acadêmico, certo? Isso tem que ser forçado à introdução, de tal maneira que a gente, em um primeiro momento, crie os parâmetros comparativos com o sistema que a gente atua atualmente, porque vai ser inevitável que a gente, para obter um módulo 6.000 ou um módulo 9.000, a gente tem que ter, em um primeiro momento, uma comparação com fluência, estabilidade e uma série das características que o Marshall nos proporciona, porque o Marshall, ainda, entre aspas, é um ensaio, um conjunto de ensaios um pouco mais fácil, eu também vejo que tantas empresas executoras como as consultoras vão ter que se adequar, treinar, treinar, gente, engenheiros, tecnólogos, laboratoristas, para que possam entender, interpretar de maneira correta estes novos números que a gente terá. Eu já digo isso de maneira categórica, porque é a nossa primeira ou minha primeira experiência com misturas cuja característica predominante é o módulo, se obter um módulo, tem sido uma surpresa para mim, porque o projeto determinou um módulo e obter esse módulo através de um controle ou de misturas, tem sido uma tarefa ingrata mesmo. Por exemplo, nós estamos adotando faixas espanholas que se adequaram bem ao gregado que tinha aqui e conseguimos nos aproximar bem dos módulos solicitados. Mas eu posso dizer que a minha experiência, até o momento, tem sido difícil. Difícil porque são números mil, não é um CBR 12, não, é um mil. Então, se é 9 mil, entre 7,500 e 10,500, está bom. Certo? Então, criar, estabelecer esses parâmetros no conceito é bem difícil. Os ensaios são bem mais complexos de se fazer, certo? Então, digamos assim, é bom, é importante e é necessário. Nós temos que evoluir, temos que passar para o patamar seguinte, que outros países já estão. Então, vamos nos preparar cada vez mais, estudar, procurar entender o que são, entender o método e o mecanismo, que todo mundo já estudou um pouco, já tem uma noção clara, mas com certeza, fazer um controle, elaborar um projeto, já são técnicas e o conhecimento mecanístico já é aplicado no Brasil, em vários locais, em várias obras, em vários projetos, mas a aplicação dele agora, que vai ser outro nível novo de exigência, esse que vai ser aonde, para mim, a opinião, o bicho vai pegar, que é aquilo que eu gosto de passar para vocês, a engenharia, na prática, ali, aquilo que vocês viram fazer nas cinco lives dessa semana, é ali no campo onde tu pega, certo? E, gente, então o que é o CBUQ, né? É um produto que é elaborado em atendimento às normas de desempenho e previstos em projeto. Então, vejam bem, tu tem um conjunto de normas que estabelecem todos os procedimentos necessários, independente até do que um projeto indica, tem que atender a sanidade, a qualidade da pedra e alguns e vários outros requisitos. Mas também, agora, a grande novidade é que o projeto vai te determinar um número. Certo que esse número não tinha antes, era cinco centímetros, você vê o que faixa não está. Só que agora, ele até vai atingir, o projeto pode te indicar a faixa, pode te indicar um monte de coisa. As normas podem te indicar, mas tu vai ter que elaborar tua mistura e, muitas vezes, ir corrigindo, trabalhando ela com temores, faixas anulométricas, até que tu tenha este módulo. Isso vai exigir muito mais trabalho técnico dos nossos laboratoristas e controle da operação, gente, porque as misturas são bem mais rigorosas. Então, variações de anulometria, variações de teores, variação de qualidade de pedra, todos esses fatores vão impactar muito depois na análise dos resultados, quando tu fizer uma extração e submeter um ensaio de módulo. E eu estou falando isto por experiência própria, agora, recente. Gente, vamos lá. Gente, vocês acham que eu estou meio bravo hoje? Eu não estou, tá? E até porque hoje é uma aula propositiva, certo? Mas é no sentido de que ele preparar todos para a coisa boa que vem, porque eu considero isso uma notícia boa. Evoluir é bom e necessário, tá, pessoal? E o que não é? Você vê o que é mal executado. Sempre vai resultar num reserviço muito caro, tá? E quem aqui já não teve que remover uma mistura, que deu algum problema na pista, segregou, esfriou, choveu demais em cima, e veio muito, exudou. A pior dos problemas, exudação sempre, né? Deforma, rapidamente deforma se for num dia quente, tu tem que ir lá, fresar, remover. Eu mostrei ontem, tirei, uma foto de uma capa nova, que tinha sido totalmente fresada em função da exudação, e já estava lisa, espelhada na trilha de rosa. É um roda, um serviço feito, estou falando com um CBUQ, que simplesmente a exudação é tal. A exudação é uma doença incurável. Tu só tem uma solução a remover, certo? Não adianta tu querer subir muito, porque essa possibilidade não existe. Dentro. E deixa eu falar, porque isso é importante, tá? O que que ele não é? O que que é um CBUQ mal executado ou mal projetado? Nessas horas, vai ser bom que tenha análises de modo. Particularmente, dentro do CBUQ, existem, vocês sabem, N faixas. N tipos de faixas. Vamos falar assim, comumente chamadas de faixas A, B, C, D, alguns órgãos, muda na aumentatura, e alguns detalhes da granulometria, e até por, eventualmente, características da pedra na região. Enfim. Mas, basicamente, quase todas as faixas, porque não tem como fugir muito, trabalham dentro da linha das faixas estabelecidas no DENIT, né? Sendo a mais comum por todos, a faixa C, porque é uma faixa, uma mistura bem densa, tá? Que garante várias condições importantes no conjunto da mistura, tá? Ela não é muito grossa, não é muito aberta, então, ela não penetra muita água, é silenciosa, dá boa qualidade de rolagem, uma rugosidade suficiente, enfim, é a mais utilizada. Mas, por exemplo, eu gosto muito do CPA, já falei isso aqui, e já mostrei algumas fotos de uma, da única obra, até agora, que eu percorri e conheci na PR 285, próximo a São Luiz Gonzaga, procure no Google, e foi um contato de crema, um dos primeiros contatos de crema do Brasil, isso lá, foi um serviço executado, lá por dois mil, deixa eu pensar, 2004, 2005, acredito eu, talvez tenha sido isso, é um dos primeiros contatos de crema que teve, foi aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, e o, na, aí, um trecho lá, adotaram o CPA, CPA, chamada porosa de abrigo, e, gente, meu Deus, então, vamos lá, vamos falar de, tipos de revestimento, então, o C, ou letrinha, CPA, que é a camada, porosa de, a teito, e, na verdade, basicamente, ela é, uma mistura, de pouca espessura, em torno de 4 centímetros, tá, e tu tem aqui, uma, embaixo, uma mistura, mais densa, de um, de uma faixa C, e aqui em cima, assim, aí tu tem a, a, camada, que seria, a camada de revestimento CPA, CPA é forçosamente polimérico, desejado também, que tenha fibras, mas, principalmente, polimérico é obrigatório, e ele tem a característica de ter, aqui, em torno de, 18% de, de vazios, gente, e o que que acontece com isso, aqui, até eu acertei, até a inclinação, transversal da pista, a água penetra, e vai correndo, e sai por dentro dele, e o que que acontece, por isso, que tu tem que ter uma camada, um, menos, mais, intermeável, embaixo, para que essa água, não penetre, e desça até a base, e corra, por dentro desse CPA, enfim, e saia para o bordo da pista, funciona, que é uma maravilha, em dias de chuva, de média forte, assim, não, não balde, tá gente, ele, posso fazer perguntas? Posso, já tem perguntas, então tá, vamos lá, hoje o dia, hoje a noite está livre, primeiro um comentário, comentário, fecontinho, o SMA, também é muito legal, tão bom quanto se deu aqui, sim, concordo, já vou falar do SMA, o J Sergin, qual o teor do ligante? Não pode ser mais alto, ele tem muito pouco fino, porque ele tem muito vazio, tem pouco material de preenchimento, no SMA tem que ter fibra, tá, essa é uma diferença, a granulometria é completamente diferente do CPA, o, do CPA, não, do CBOQ, o CBOQ varia entre 4,5 e 6,5, do CBOQ, depende da pedra, tá gente, depende da pedra, e de todas as condições de estabilidade, que em pedras que absorvem muito, pedras que absorvem um pouco, a densidade da pedra influencia também, tá, e principalmente a granulometria, se tu ficar, num raninho um pouco mais grosso, dentro da faixa, tu vai adotar menos, teor mais baixo, se tu puxar para o ramo fino, dentro da uma faixa do trabalho, vai ser necessário aplicar um pouco mais de teor, e isso para manter os padrões Marshall exigidos, tá, e no CPA, eu te confesso que me deu um pouquinho de branco, eu prefiro não dizer o número, mas eu acho que não sei se varia tanto, porque tu tem que ter muita capacidade de ligação do agregado graúdo, tá, eu desconfio que ele tem fino bastante, praticamente não deve ter nada, da, da 40 para baixo, assim, material de granulometria média, deve ser praticamente, ficar fora, a pedra tem que ser muito sã, muito sã, porque toda a carga vai ser apoiada na pedra, tá, pessoal, e, gente, então, eu gosto muito do CPA, porque em dia de chuva, tu anda atrás do, do, caminhão, e, de um caminhão, por exemplo, com chuva, e fica muito, uma maravilha, porque não tem spray, é show de bola, tá, e sim, o colega já falou do SMA, o SMA, o SMA, Stone Metrics, Stone Metrics Asphalt, né, já é um conceito desenvolvido, foi desenvolvido nos Estados Unidos, é muito bacana, é uma faixa granulométrica, que tu tem uma, tu tem duas zonas de controle, né, que tu não pode entrar, ele tem uma série de palamas, é uma faixa granulométrica bem difícil de trabalhar e manter, tu tem que encaixar nela, e, daí, sim, como vai muito finos, ele, sim, o gás SMA exige um teor de betume maior, forçosamente polimérico, e, também, com fibras, então, assim, todo o esqueleto pétreo é 100% preenchido, então ele fica praticamente com um aspecto de faixa C, digamos, mas, a pedra graúda apoia na graúda, mas é preenchida pelo mastique, daí esse mastique, por não ter granulometria média, ele acaba exigindo maior teor de betume, para cobrir perfeitamente o material mais fino, o pó, digamos, em si, tá, então, e sim, eu acho que é uma mistura, pouco utilizada, excelente para revestimentos, eu já vi tentar, aqui em Porto Alegre fizeram alguns segmentos, na entrada, porque o tráfego é muito pesado ali, o pavimento sofre, e está com um excelente resultado, eu diria assim, na rolagem média, sem problema, o problema é que dentro da cidade, tu tem deformações em cima de bueiros, campas, caixas, e tudo, e sim, ele é um produto caro, tá, enfim, então, tudo que é bom é caro, mas enfim, é difícil de, tu tem que trabalhar muito bem com o cliente em si, né, e para poder justificar, porque nós vamos aplicar um revestimento que custa, com certeza, um terço, 50% a mais, do que se fosse um trabalho um pouquinho mais, com um revestimento a ver só com uma camada polimérica, e hoje em dia, né, pessoal, não tem mais sentido de trabalhar, mesmo em cidades e perímetros urbanos, sem asfaltos poliméricos, né, porque eles têm capacidade muito maior de resistência, de retorno elástico, né, de resistência à fadiga, certo, e também se deformam um pouco menos, apesar de que isso ainda depende muito, é da granulometria, tá, então o SMA, que é uma outra, uma mistura bem característica e conhecida, basicamente o que ele tem é que ele é ao contrário, ele é uma mistura muito, opa, desculpa, aqui, pedra apoiada, pedra apoiada, pedra apoiada em cima de pedra, mas com um preenchimento total dos vazios, certo, os vazios ficam totalmente preenchidos, pelo mast, que essa aqui é uma característica, já o CPA, por exemplo, ele já tem o contrário, não tem mast, ele tem finos para que criar condições, o material granular ficar ligado, e lembrando que o CPA tem um calcanhar de Aquiles, que é a polmatação, se tu tiver muita sujeira, certas coisas que penetrem, porque, por isso que é muito importante, o controle, que 18% não para a sujeira dentro, lá escorre, o que entrar consegue escorrer, agora, se começar a ter um pouco de erro, ou variações, no tamanho dos vazios, nesse cito, pode ter uma polmatação, certo, e tem uma outra questão, mas isso eu falo no meu curso, no método 80-20, principalmente, principalmente em aeroportos, com utilização do CPA, gente, tem umas perguntas aqui, o J. Serginho, que é o comentário, J. Serginho, vamos lá, pessoal, aqui no Nordeste, dificilmente o DENIT aplica polímero em CDOQ, nós aplicam o quê? A MB, asfalto e borracha? Cruzes? Logo no Nordeste? Veja bem, pessoal, a pedra tem uma influência decisiva no comportamento geral de uma mistura, tá? Aqui no Sul, nós temos muito basalto que se usa, e nós temos granito, mas porque o basalto é bem mais fácil de britar, quase todo mundo gosta de britar basalto, em vez de granito, e o nosso basalto é bastante lamelar, está um pouco friável, às vezes, dependendo do horizonte que tu explora, e ele é um material mais difícil de tu acertar. As misturas, e nós temos muito problema de exudação aqui no Rio Grande do Sul, eu já percorri estradas no Nordeste, mas eu, assim, num primeiro momento, eu não me lembro muito de problemas graves de exudação, de deformações permanentes e de exudação, mas num primeiro momento, tá, pessoal, não quero afirmar isso taxativamente, Óbvio São Santos, qual a taxa de imprimação você costuma utilizar? Eu, de maneira errônea, até às vezes, um pouco, sou muito econômico com taxas de imprimação, aqui no Sul, porque eu me preocupo muito com a exudação, e a gente costuma ter muito problema de exudação aqui, então, dentro de algumas cuidados que eu gosto de ter, eu, olha, residual 08, 07 e 09, por ali, são números ou padrões que eu gosto, 06, eu não me importo muito, trechos pequenos, e dependendo de como é a aplicação, eu ainda até determino que, eu aceito que faço com a caneta, sem muito problema, tá, eu fiz a vida inteira em aeroportos com caneta, a imprimação é importante, porque, principalmente durante o tempo, se a massa começar a enrijecer, e a taxa da imprimação não for mais ou menos adequada, tu pode começar a ter deslocamentos, descolamentos da superfície do asfalto, tá, essas histórias são muito longas, não vou contar, tá, pessoal, porque senão eu me alongo muito, tá, e... O J. Serginho, J. Serginho, vamos lá, não usa, você vê o que é convencional, ou seja, o CAP 5070, né, carinhos, grande, entrou agora, quando eu usei o J. Serginho, quando não vai receber o quê, usa logo o pavimento rígido, eu sei que no Nordeste, eu sei, principalmente em Pernambuco, o pessoal usa, faz bastante pavimento em concreto, que eu acho uma boa, excelente revestimento, tá, e que boa notícia você vê isso, show de bola. robson, todo menos é, e o... não, não entrou o robson aqui, não, não, não entrou o robson, acho que já descobriu, não entrou um agora, não entrou, tá, ah, robson, vamos lá, show aqui, aí, carinho, no Tocantins, em algumas obras, a companhia costumava usar 1.2 litros por metro quadrado, sim, essas são taxas até preconizadas em norma, certo, e depende um pouco, se tu tem uma massa ou, por alguma razão, é em cima de uma base que teve um, digamos assim, um tráfico em cima, então tu teve que reaplicar, a imprimação não é mais suficiente, tu tem que aplicar a taxa da pintura de ligação, ou se tu tem uma mistura muito ressecada, antiga, ou muito fraca, muito fissurada, também, tá certo, essa é a taxa mesmo, tu tem que garantir a ligação entre as camadas, o próprio método de Medina, com certeza, em algum momento, vai trabalhar com, sim, com múltiplas camadas, né, e considerando elas solidárias, tá, de tal maneira que tu tenha, digamos, uma, não camadas deslizantes, mas uma única espessura de uma única camada, certo, isso é importante, isso até o projeto, às vezes, com certeza, cada vez mais vai determinar, de maneira bem clara, tá, se são camadas solidárias, ou pode ser, ou devem trabalhar independentes, que tudo isso vai depender da deflexão que tu tem embaixo, tá, o Carlinhos, nosso grande colega participante aqui também, boa noite, tô chegando agora, chegou agora da obra, né, quero parabenizar o seu trabalho e agradecer seus ensinamentos, obrigado, Carlinhos, também aprendo com as tuas, teus vídeos que tu faz direto das obras, aí, em aeroportos, é bem bacana mesmo, cara, é, bom trabalho, de vocês, o que tu acha, ah não, tá, vamos lá, o que que é, vamos lá, e agora, no atalho, por que que é o revestimento mais utilizado no Brasil, eu até gostaria de fazer essa pergunta, ver se vocês têm uma dica, por que que é o revestimento mais utilizado no Brasil, dê uma pensadinha, aí, vamos ver se alguém quer se arriscar aí, no, acabou o tempo, se alguém respondeu, vamos lá, pessoal, me diz assim, de maneira rápida, é, afora, nós estamos falando de misturas, para tráfego pesado, tá, e, é mais caro, tá, mas, não é só uma questão de preço, gente, imagina que tu rodar, 800, exatamente, tu tá chegando mais perto, Luiz, espessura fina, tá, e evidentemente, o concreto é um pavimento bem mais caro, mas, ainda assim, a ideia da espessura fina é, porque, com um volume X, tu consegue cobrir uma área muito grande, tá, então, tu, sim, em termos, eu acho isso relativo, mas, porque, comparar, o concreto é um conceito um pouco difícil, né, de fazer uma correlação entre os dois, mas, evidentemente, você vê o que, nossa, cara, tu faz aí, sei lá, 3, 4 mil metros quadrados brincando por dia, 8, 10 mil metros quadrados brincando por dia, com espessuras, manutenção, Leandro, também, Leandro, com certeza, manutenção, também, bom, nem se fala, se vamos comparar com, com qualquer outro, tipo de revestimento, tanto que, até em TSD, muitas empresas, preferem fazer a manutenção com o CBUQ, porque ele realmente, a manutenção com o CBUQ, é muito fácil, tá, então, tu tem um produto que é muito fácil de tu fazer manutenção, e, tu tem altíssima produtividade para a execução do serviço em campo, tá, então, tu reveste, assim, em grandes extensões, nossa, tu faz assim, 8, 10 mil metros quadrados brincando num dia, tá, e, então, um serviço de produtividade, isso se reverte, com certeza, em vantagem de custo, tá, tanto operacional, porque tu entrega o concreto, tu ainda tem que esperar 28 dias para liberar o tráfego, né, e o CBUQ, tu libera na hora, então, assim, começa a ter uma sequência de, de fatos que realmente acabam conduzindo para que se use de maneira muito mais intensa, no encontro de uma ponte de pista simples, com um tráfego elevado, tem algum problema ali, tu vai fazer de concreto, pô, cara, como é que tu vai deixar a pista, um acesso de uma ponte interditada durante aí, sete dias, mesmo que tu use um ar e, de repente, aí, para liberar em cinco, seis dias, mas tu vai levar um dia para executar, fazer o acabamento e tudo? Então, realmente, o CB, o CBUQ, tem N vantagens em relação aos outros produtos, pela facilidade de manuseio e de execução em termos de produtividade. Eu diria que, assim como o concreto, que também tem um tempo de cura e rompe, até um pouco mais crítico que o CBUQ... Rocha, e aí, cara, tudo bom? Hoje é CBUQ, Rocha? O que eu posso falar? Desculpa, pessoal, o Rocha é um grande colega, grande colega, cara que sabe absolutamente tudo de drenagem, tá? E a única coisa que eu posso falar de CBUQ, e se der tempo ainda vou falar, ou já falo agora, é a drenagem. CBUQ precisa ser drenado. Sim, a pedra é aquecida para tirar água, tá, gente? Todo mundo, não sei se todo mundo não sabe, mas se eu tiver um sopro de cheiro de água na pedra na hora, que ela esteja muito quente, essa água interna da pedra vai evaporar. E se tu já tiver com a manta, com o revestimento asfalto aqui em cima, esse revestimento asfalto é de escola da pedra. Esta é uma das principais razões de se aquecer tanto, tanto, tanto asfalto. É realmente para eliminar a água interna da pedra da superfície só e fácil. Por isso que pedras muito porosas são graves. Eu já trabalhei com usinas que passavam duas vezes o material no secador. Faziam uma pré-secagem, estocavam o material e depois passavam de novo. E tinha uma pedreira a 40 quilômetros, com um granito que não ia precisar fazer isso, mas eles continuavam com o basalto poroso, aplicando taxas de 6,2, 6,4 de teor. Veja que taxa alta, quando o usual hoje, para uma faixa C, gira em torno de 5%. É mais ou menos o usual que nós estamos aplicando, que eu vejo na média. Tem um pouco mais, um pouco menos, mas enfim. E o Rocha vai participar, porque ele faz parte do curso. Sim. E só lembrando aí, gostando, porque é bom ter grandes parceiros, a gente aprende muito com eles e nos traz muita segurança, porque a engenharia da pavimentação tem especialidades. E a drenagem é uma delas. E todos vocês que me acompanham sabem o quanto que eu falo de drenagem, dos problemas de drenagem, da necessidade dos cuidados com a drenagem. E quando eu vejo todo o trabalho, a dedicação dos colegas, como o Rocha, Cristiano Rocha, nosso engenheiro lá da empresa, na atenção a detalhes e tudo, para a execução dos projetos, e aí é que eu vejo a importância de nós fazermos uma execução atendendo com muito cuidado. Eu sempre insisto de maneira enlouquecida a questão e vou continuar insistindo em todas as minhas lives sobre o rejunte dos bueiros. Mas vamos lá, gente. Então, o que deu certo? Eu vou falar de uma solução muito boa. CBUQ dura menos que o concreto. Dura. Tem pavimentos aqui dentro de Porto Alegre com perfeita serventia, não quer dizer que a rolagem seja agradável, pula bastante, mas que tem 70 anos. E vão continuar mais 20 ou 30 anos ali. Então, não tem como comparar um bom pavimento de concreto com o CBUQ. Mas, eu cito alguns exemplos que eu me lembro agora, e se vocês quiserem citar alguns que vocês conheçam, mas a BR-392 no Rio Grande do Sul, ela é uma BR que, que boa parte do trecho dela, ela começa... Não, ela começa no basalto e termina no granito, certo? E ela passa pelo escudo rio-grandense, que é um afloramento, é uma zona muito linda de coxilhas mais suaves, de granito. É uma rocha ínea granítica. E as massas lá, então, inclusive, tem a cor um pouco mais rosácea, cor de rosa, né? E eu gosto muito do granito, tá, gente? E ele... Recentemente, quando nós estávamos trabalhando no Crema, uma rodovia que foi implantada na década de 70, e em vastas extensões, nós estávamos botando o micro em cima daquele CBUQ, que já tinha, então, aí... de 30 para 40 anos ou mais, tá? E ela é a estrada da produção, é onde deságua no porto de Rio Grande, ou seja, ela tem um... Como é que é? Um volume de cargas bem expressivo. E, inclusive, naquele trecho, outra coisa que eu já falei sobre a BR-101, Rio de Janeiro, nas minhas lives, né? que é algo que eu gosto muito, são os acostamentos com 3 metros de largura. E... Isso eu acho uma coisa fantástica, que dá uma... uma sensação de abertura na rodovia, de segurança... Como meio metro a mais de largura faz diferença. E... Também aqui... Vou falar um pouquinho de cidades, nós tivemos... Temos aqui ainda... vários segmentos da... de uma avenida interna absurdamente movimentada, está em garrafamento direto, que o pavimento já tem um... tem segmentos bem originais, tranquilamente, em bom estado, com 35 anos. É... Eu tocava bateria, então, acho que eu tinha 20 anos, é, tenho 35 para mais. E... Foi implantado aquilo, porque eu tinha que passar no meio da obra com a Kombi carregando a bateria e as caixas de som da banda. Então, tem 35 anos. E... o... E está em muito bom estado, está aí feito de basalto. O corredor de ônibus arrebentou, esse não tem a dúvida. Mas daí, falar de corredor de ônibus é falar de outra situação, ou se não, há uma das mais críticas em termos de pavimento, né, de solicitação de pavimento, que são os ônibus, né, com certeza, todos com excesso de carga com ônibus lotados, andando devagar, em locais que a temperatura é quente, pingando e vazando, adoidadamente óleo, lubrificantes e... e óleo diesel e tudo. Então, eu diria que é uma solicitação extrema, né? Tu pode fazer revestimento de CBQ? mas também, deixa eu ver se eu acho um espacinho aqui, não vou escrever muito embaixo. Deixa eu tirar o CFA, que todo mundo entendeu a camada porosa de atrito. Ah, a colega te agradeceu, tu explicou sobre... Ah, o Rocha? Não, a menina aqui. Ah, a menina? Ah, tá. Agora caiu aqui, não sei. O que tu queria falar? Ah, o Fê Coutinho. Ah, o Fê Coutinho. Show de bola. Obrigado, Fê. Alto modo. Pela primeira vez eu tomei conhecimento e estamos aplicando um asfalto de alto modo. Na verdade, ele é basicamente um asfalto duro, não modificado, ou seja, não tem adição de polímero ou borracha e, com a principal característica dele, ele tem um comportamento mais rígido, ele é mais duro, com altas temperaturas, ele se deforma bem menos, tá? E, olha, eu tive uma surpresa muito agradável com a mistura. Óbvio que a gente usou uma mistura também com uma faixa bem densa, grossa, tá? Porque o projeto mecanístico determinou que essa mistura tivesse um módulo elevado na faixa dos 9 mil com cuidado. na verdade, é 7 mil, porque 9 mil foi estabelecido pela norma europeia, que é a 20 graus o ensaio e a norma brasileira é a 25. Então, se faz uma conversão, esse módulo é de 7 mil. É alto de se obter, um agregado petro teve que ficar muito grosso para que se alcançasse este módulo, tá? Não foi muito fácil, os teores ficaram na faixa dos 4 e 2, 4 e 4, 4, alguns ensaios, mas quando a gente mistura o Marshall com os ensaios de 4, fica um pouco seca a mistura. a gente está usando em torno de 4 e 3, 4 e 4, no mínimo 4 e 2 a 4 e 4. Fica com um aspecto bom, e teve erros na usinagem numa fase ali, exudou um pouco porque eles usaram 5, e o nosso verão, que eu mostrei para vocês em vídeos, temperaturas de 60 graus na superfície do asfalto, para chutar um ovo, e a mistura aguentou um trânsito lento, carregado, concentrado, em cima de um desvio sem grandes problemas. Eu me surpreendi, bem, porque bem próximo dali o outro desvio em cima de faixa C deformou todo. E, então, mais uma novidade. Temos uma pergunta. O Robson. Robson, vi em um vídeo no seu feed que utilizou o Geogreire também. Sim. Poderia comentar um pouco o porquê dessa solução? Eu vou falar bem rápido sobre o Geogreire, está bem rapidinho, porque ela é separada e tudo, inclusive, dentro do meu curso eu tenho um módulo no rodoviário só para Geogreire e tenho um módulo no aeroportuário só para Geogreire. E aulas complementares. É, e, nossa, eu falo muito de Geogreire e eu sou suspeito para falar de Geogreire porque eu já contei para vocês antes em outras oportunidades que a primeira aplicação de Geogreire intercamadas de asfalto no Brasil em 2002 no aeroporto Salgado Fio foi com a nossa empresa coordenando, supervisando com o apoio da Asker. E foi um sucesso, resultou num trabalho que eu apresentei junto com os colegas no Congresso Internacional. E, sim, a gente usa Geogreire sempre para inibir a Geogreire intercamadas de asfalto, no caso, a RATELIT-C para a função dela evitar que uma base enrijecida que nem é o caso aqui na nossa obra que ela é um CCR que nem eu mostrei para vocês hoje na live. Ele é um CCR que é mais rígido do que o... tem mais resistência à compressão do que a BGTC. praticamente uma semi-placa de concreto, ele vira uma placa de concreto, então ele tem detração, ele cria juntas e nós estamos colocando Geogreire aonde aparecem essas trincas. Então, se bota uma camada de asfáltico à Geogreire e a próxima camada de asfalto para evitar que ela suba. E a aplicação de Geogreire tem uma série de vantagens e cuidados. Então, eu falo três horas se vocês quiserem sobre Geogreire. Mais ou menos é o que eu tenho de experiência na utilização disso. E eu fiz uma live essa semana para vocês da Geogreire, agora que eu me lembrei, acho que por isso você perguntou, e teve até um fato curioso, porque a empresa foi fundada em 1883 e de lá até hoje é a primeira vez que alguém coloca uma Geogreire invertida no mundo e tinha que ser um brasileiro. E a Geogreire alemã, eu me achei que eu pensava um pouco. Vamos lá, pessoal. Continuar aqui no nosso... Ah, e tem mais só uma última estrada que eu quero falar que é importante nós entendermos por que um revestimento de CBQ pode ter longa durabilidade. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui não. Que é a nossa estrada do mar. A RS-389 ela margeia as lagoas, ela fica entre o mar e lagoas no nosso litoral. O nosso litoral gaúcho não é, digamos assim, abrilhantado que nem o litoral do resto do Brasil, porque é uma costa muito reta, é a maior paraíra em extensão do mundo, reta praticamente, mas nós temos uma zona com lagoas e essa rodovia foi construída com bota dentro, aterro que foi escavado da, desculpa, era areia, são dunas, né, foram jogadas para fazer o aterro da pista, tem um excelente suporte à areia, tem que ter a contenção correta e tudo e essa estrada foi revestida, ela foi concluída em 1990, foi inaugurada e a maior parte dela até hoje não recebeu nenhum tipo de intervenção nem micro, tá, e está em boas condições ainda e porque não é autorizado o tráfico de cargas pesadas, só que ônibus, caminhões que fazem fornecimentos autorizados podem percorrer, mas só anda carro lá e é interessante para a gente ver como o tráfico pesado é o que danifica as rodovias e por isso que os métodos para cálculo dos números N não conciliaram os veículos, tá, porque os veículos não causam danos estruturais para um pavimento que vai suportar tráfico pesado. Então, tá, essa o que que deu certo para dizer que o CVQ está bem dura, tá, umas objeções, né, o que que acontece com a produção do CVQ, tá, isso é uma coisa errada, tá, eu vou de novo trazer o nosso Francis Revin, né, o nosso grande mestre lá da Califórnia da década de 30 a 50 que comandou, digamos assim, o desenvolvimento, o estado da Califórnia foi onde partiu muitos estudos e desenvolvimentos das pavimentas dos pavimentos naquele momento do crescimento rodoviário, o método CBR dali era até, digamos, entre aspas, um concorrente do Francis Revin que tinha um outro método, um superior em qualidade, mas esbarrou o método dele e a dificuldade era o equipamento de ensaio. Então, o CBR, quando foi desenvolvido todo o conceito e aplicado a obtenção dos dados e o resultado e o equipamento para fazer era bem mais simples, barato e fácil de operar. Então, foi por isso que ele acabou sendo um método mais universalmente adotado. E o... O que que acontece? O... O que que o Revin disse que eu achei fantástico? Já mostrei para vocês. Em primeiro lugar, a coisa mais importante para a execução do CBR, o que é, não é o antes nem o depois ou durante. É o controle absoluto do que que está sendo feito. É uma produção industrial, nós estamos falando de 800, 400 mil toneladas produzidas e aplicadas no chão. Então, o que que acontece? O profissional... O Revin disse na Califórnia uma usina só começa... O engenheiro responsável pela usina só liga e começa a operar. Ela depois que o engenheiro responsável pelo laboratório autorizou dois engenheiros. Se não tiver dois engenheiros, nem está autorizada a começar a operar a usina. Nada contra os laboratoristas, muito pelo contrário. Mas é um procedimento que eles adotam. Eu conheço vários colegas que trabalharam na Europa, engenheiros, cuja função de alguns, para surpresa deles, era controlar a temperatura da carga dos caminhões. e, um deles até comentou que questionou se não poderia ser talvez um funcionário assim, todos na sala olharam para ele, mas essa é a função mais importante do engenheiro da pista, controlar a temperatura dos caminhões. Está a importância que eles dão para esse fator de controle. E, é lógico que o nosso clima aqui é muito mais favorável, né, gente? E que tem na Europa. mas então vejam bem as necessidades que ele fala. Só que, vamos lá, quem já trabalhou em usina, de ficar lá dentro da usina, de ficar dentro de um laboratório de instalação industrial com aquele pó, aquele barulho, aquele calorão, produtos químicos, é um trabalho salubre, pesado, a operação da usina nem se fala, é pó permanente, muito barulho, tá, uma coisa que não para, certo? Então, assim, quando está tudo remondinho, é muito bom, mas olha quantos fatores que tem numa operação industrial dessas que podem dar errado, tá, começa na pedreira, aonde está detonando, que tipo de pedra, se está indo, se a pedra é sã ou não, se está sendo verificada ou não, depois a britagem, se todas as peneiras estão realmente calibradas e corretas, se já não estão ficando velhas e começando a aumentar, eu estou desconfiado disso numa obra nossa hoje, tá, que eu, eu acho, as pedras estão ficando um pouquinho grandes, e depois tudo isso vai para um secador, vai para dentro do processo de usinagem, que agrega tudo aquilo, seca num, um tambor lá em altíssimas temperaturas, que se usar xisto resulta num resíduo que tu pode ter uma alteração nos finos, se teus, se teus filtros de mangas não estão devolvendo ou coletando o correto material, o retorno de finos está errado, se a tua injeção de cal travou, tu tem que botar cal nas misturas, se tu está usando gás, que maravilha, gente, para quem usa gás e sabe o que eu estou falando, como fica tudo melhor na usina, sai tudo mais limpinho, menos fumaça, não tem risco de ter alguma borra, alguma contaminação da pedra, e depois o tambor, o misturador, que as palhetas têm que estar correta, a angulação delas para que a produção do misturador seja calibrada corretamente para que a pedra fique o tempo necessário para que todo o asfalto seja misturado ali, aí vai para correr a transportadora e cai em cima do caminhão, contra a cacaca, se o material é muito grosso, começa a segregar muita pedra do lado, e tu tem que estar lá observando, se daqui a pouco nós estamos com um problema, estou falando coisas de tudo isso, aí, tudo isso rezando que o cara tenha limpado corretamente o caminhão, e nossa, usamos gás, Cris Bondan, esse, coisa boa, né, cara, o gás é uma vantagem, eu fico impressionado, se todo mundo usasse gás, seria muito bom, sabe, gente, pô, que legal, Bondan, o Serginho hoje trabalha no gás natural, mais um lá, olha, olha aí, eu vi o pessoal cada vez mais partindo para o gás, é um fornecimento contínuo, de um produto limpo, que tu tem um controle constante da, da temperatura, eventualmente tu pega produtos um pouco diferentes, e isso já dá uma variação no poder calorífico, tudo já muda, já complica um pouco, o que mais aqui, Serginho, o filtro de manga da usina é sempre novo, e o pó do retorno é limpo, parabéns, Serginho, isso aí, isso vai resultando num produto de boa qualidade, com certeza, as usinas gravinétricas, que a gente sempre, no exterior, a gente vê com mais frequência, aqui no Brasil, nós estamos usando muitas volumétricas, de fluxo contínuo, nada contra, elas também produzem um bom material, mas tu tem que ter mais controle do material que está entrando, porque tudo que entrar ali vai sair lá, grande bondade, apesar de hoje o custo-benefício não ser dos melhores, o diesel, mais barato, e gás, mais caro, interessante, é, mas o diesel sempre pode dar um problema, né, Bonda, acho que, para as experiências que eu vi de massas usinadas com gás, e parabéns, o pessoal, Cristiano Bondão, responsável pela operação de uma das nossas obras grandes aqui, e o material deles está vindo bem, redondinho, sabe, da usina, bem, bem da verdade, ontem eu fiz uma live sobre o material deles, da tela da pista, estava realmente bacana o serviço, e, por quê? Controle da pedra, da qualidade, o pessoal da usina tem que ter uma noção clara, porque isso que depois chega é muito difícil de ver, não vamos esquecer que eu estava chegando agora no transporte, o caminhão tem que estar limpo, tem que estar sem banho de diesel, né, isso acabou, hoje em dia, todo mundo já sabe dos malefícios de colocar diesel na caçama para a área que o asfalto não grude, o transporte, a distância, se vai pegar engarrafamento, tem em torno de duas horas, duas horas e meia no máximo para chegar para o tempo de descarga, sabe, mas que isso já começa a ter cascas esfriando, hoje, por incrível que pareça, há alguns anos atrás o pessoal andava com excesso de carga, já hoje o pessoal começa a ficar inteligente, então a fiscalização pega, nossa, vai estourar o tempo, gente. Outra coisa que seria uma objeção para os profissionais é que as usinas também sempre são muito afastadas dos centros urbanos, tá, forçosamente cada vez mais por questões ambientais, né, então, eu coloquei essas duas objeções, é um local insalubre, afastado, né, e, enfim, mas, gente, é importante a presença para apoio, para corrigir, para verificar todos os procedimentos do engenheiro dentro disso que eu falei, e aí eu estava chegando no transporte, aí sim, aí chegamos na execução do serviço, tu tem que ter uma vibra acabadora muito boa, limpa, bem, digamos assim, com todos os funcionamentos perfeitos, a mesa embaixo, a alisadora, em bom estado, bem alinhada, isso tem como regular, se desalinha, não tem, tem que arrumar, certo, os rolos, o rolo de pneu, com os pneus em bom estado, tá, se tu tiver com os pneus desalinhados, desgastados, com os bordos estragados, isso tudo vai se refletir na compactação e na qualidade final do revestimento, tá, um bom rolo de chapa também para um acabamento final, e redundância, pessoal, porque tu gastar todo esse material na usina e chegar na pista, tu só tem uma vibra acabadora e 15 caminhões e ela quebra, tu tem um rolo e 15 caminhões e ela quebra, tu tem um, um, ou seja, então, a redundância, e eu aprendi isso, em aeroportos, em aeroportos só começa o serviço se tem equipamento duplicado, tá, mas não, não começa, certo, e vamos lá, e, vamos lá, um jeitinho errado, um jeito de dar errado, né, é não obedecer ao controle em todas as etapas, gente, todo cuidado é pouco para o bom serviço, ou seja, temos que ter, José Sérgio já está ali, o Tiago Galdino também já conseguiu entrar no YouTube, olha que bom, o pessoal está conseguindo migrar para o YouTube, e o, então, tu tem que ter o controle de todas as etapas e realmente fazer esse procedimento, tá, porque senão, tu pode, uma única, furo de todo esse circuito que eu falei, pode te prejudicar todo o trabalho, olha quantas pessoas envolvidas tu tem aí, desde a usina da produção da britagem até a execução final do serviço, aí 40, 50 pessoas envolvidas diretamente numa atividade durante o dia, fora o equipamento e tudo, então daqui a pouco uma coisa vai dar errada, por isso que os mínimos detalhes são muito importantes, tá bom, pessoal? E, um jeito certo, né, então é exatamente isso, o acompanhamento de todo, o acompanhamento de todas as etapas é crucial, tá, o pessoal tem que ter, eu tenho que confiar muito no que o pessoal está fazendo na outra ponta, tá, e todos têm que ter uma consciência bem clara de qualquer coisa errada, é melhor parar, certo, porque senão, nossa, tá, e concordo, assim, eu coloquei uma observação minha, de que o mais importante é a execução, certo, por que que é a execução? Gente, é, é onde vai ficar o serviço final, eu sei por que que eu coloquei isso, tá, desculpa, que agora caiu a ficha, eu estou colocando isso como consultor, cada vez mais, infelizmente, nós não temos mais as grandes equipes para acompanhar os serviços, tá, é uma pena isso, e eu digo isso porque, ó, eu já falei que eu acompanhei muitos trabalhos do meu pai na época de ouro do rodoviarismo, né, a partir da década de 60, principalmente em 70, quando meu pai migrou, saiu da empresa que o nosso colega aqui, o Cristiano Bondan, trabalha, e, então, ele migrou de, de construtor, né, de executor para consultor numa outra empresa, coincidentemente, na mesma rodovia que era 101, e, aí, eu me lembro de, gente, de salas com 20 desenhistas, aquelas regras, aquelas mesas, pessoal desenhando em papel vegetal, para depois transferir as sessões, fazendo cálculos, vocês que não conheceram as facíticas, de pé, 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 de ira pra cá, e tudo, tinha que ter prática para usar aquele equipamento, calculando os volumes, calculando os grades, fazendo tudo, as consultoras tinham calculistas, tinham desenhistas, aí ia para as equipes de campo, duas, três equipes de topógrafo, equipes de topógrafo eram equipes de quatro, cinco pessoas, seis pessoas, às vezes, uma equipe, e o pessoal conseguiu migrar, que legal, que bom, gente, não pensei que eu fosse me alongar tanto, como se eu não soubesse, vamos ver aqui, tá, quem é que vem, José Sérgio, Tiago, José Sérgio, Sergin, Carvalho, até que a temperatura mínima da compactação deve parar, já falo para ti, bom, cuidado em não usar diesel no ouro de pneus, muitos ainda usando, concordo, gente, isso realmente, usar o diesel como lubrificante para não grudar no asfalto, misturas asfálticas, gente, isso acabou, tá, talvez só admissível nas ferramentas manuais que facilitam um pouco a remoção, certo, mas daí a quantidade é absurdamente insignificante, mas no máximo, agora no rolo dos pneus, no rolo chapa, e, principalmente nesses equipamentos, em hipótese alguma, ainda bem nas caçambas, não dá um banho de diesel para não grudar asfalto na caçamba, tá, gente, e, só porque eu até olhei ali, deixa eu ver quem mais, tá, deixa eu entender o Robson aqui, até que a temperatura na mínima compactação deve parar, bom, enfim, isso é uma live, eu me responsabilizo pelo que eu digo, nós temos as normas, elas determinam, valores, entre aspas, mínimo, teoricamente, se tu tivesse como moldar um macho com uma temperatura mínima, para saber se tu consegue atingir a densidade com ela, tu pode até determinar, através de um ensaio, qual a temperatura mínima que tu pode executar, primeiro lugar, temperaturas muito, muito baixas, tu pode comprometer a qualidade da superfície, tá, por exemplo, se um rolo de pneu teu fizer um suco, se a temperatura estiver muito baixa e a massa, eu estou falando de 120 para baixo às vezes, pessoal, talvez o rolo chapa não consiga mais corrigir esta deformidade, tá, o que é um fato grave, e segundo, que é um receio de muitos, de muitos, tá, é com relação à densidade também, é óbvio, tá, se a temperatura começar a cair muito, tu não tiver um equipamento pesado, é possível que tu não alcance a densidade, é o fato mais grave, e, digamos assim, eu me foco um pouco mais na densidade, que pra mim, em termos de desempenho da mistura, desempenho da mistura é mais importante, é difícil que tu está, estou executando uma mistura que tu tenha deformidades, entre aspas, na superfície, normalmente, os problemas de íri, ou seja, de índice de irregularidade superficial na superfície, eles são causados mais por parada dos rolos, por junta de trabalho, tá, ou por algum movimento errado da vibra acabadora, mas principalmente em juntas de trabalho, tá, nós não temos ainda um hábito de tentar fazer e executar os encaixes de maneira perfeita, principalmente nas zonas de parada, nós temos alguns hábitos ainda de resgatar, de trazer aquela massa final que está na caçamba, aí a máquina para, traz, bascula aquilo, a máquina se mexe um pouco, aquele material vem com densidades diferentes, daí ela começa a andar de novo, e normalmente nesses segmentos existem pequenos problemas, certo, e, mas isso é um detalhe do desempenho, né, se a tua obra tiver exigência de ir, isso pode ser um problema grave, tá, agora, com relação à densidade, casualmente, esses tempos, duas colegas fiscais do órgão estiveram lá e, uma máquina da vibra acabadora, quebrou, certo, e tinha como buscar uma reserva, mas mesmo assim, num trecho, ela ia levar 20, meia hora, minutos, talvez, se deslocando, por causa do trânsito e tudo, e, como a princípio o conserto ia ser rápido, digamos assim, tá, eles seguraram, a minha avião ficou parada com a massa, e o que que foi, aí as duas fiscais ficaram ali um tempo, ah, a massa está fria, não vai dar compactação e tudo, sim, concordo, gente, muito simples, peguei, com a nossa equipe, fizemos uma marcação em três pontos, nas defensas que tinham do lado, e, gente, eu quero que vocês façam três furos em angulações alternadas aqui, e mais dois, marquei bem afastado, locais que a máquina estava andando normalmente, tá, com a temperatura quente e tudo, e, olha, eu tenho, eu confio demais na minha equipe, tá, de campo, eu sei que eles são cuidadosos em fazer as extrações, em fazer tudo, meu equipamento é calibrado no laboratório e tudo, e, os locais entre aspas, massa fria, onde eu vou, a máquina ficou parada, alcançaram densidades acima do 100%, talvez porque a gente tem exagerado ali por precaução um pouco mais, e eu sei, vocês vão dizer que isso não é desejável, eu sei que não é desejável, porque reduziu, reduziu os vazios, mas, então, assim, é óbvio que tem que ter cuidado, sabe, tu não vai trabalhar num dia frio recebendo massa com 130, 140 graus, provavelmente na hora de compactar ela vai estar muito fria, tá, então, gente, bom senso, por favor, tá, pessoal, acho que nós temos que trabalhar e acreditar no bom senso, e, vamos lá, todo cuidado, pouco acompanhamento de todas as áreas da produção, isso é o mais importante é a execução, eu digo sempre que é a execução porque, hoje em dia, então, com as equipes de supervisão menores, bem menores que nós temos, tá, a gente, infelizmente, tenta focar mais na execução, porque se tiver algum problema na usina, a gente consegue perceber no campo, tendo um pouco de prática e experiência, percebe-se alguns erros, e, e, e daí, paciência, a gente faz os ensaios, aí depois tem a comprovação, sim ou não, tá, é óbvio que tu tem um domínio na usina, tu pode se antecipar, lá, olha, se vocês estão com um problema aqui, é bom parar, para corrigir, mas, esta é uma desvantagem que eu falo nesse momento para a supervisora, nós estamos com equipes e os contratos hoje cada vez exigem mais níveis de desempenho, tá, se a gente observar, por exemplo, a NTT, por mais que tenha, tu apresente os dados dos ensaios, ela se foca muito na questão do IRI, tá, e é por isso que o controle da qualidade da execução tem que ser grande, da execução, né, e depois ela passa a vida, faz uma série de outros controles, tá, que acabam, então, impactando no teu, na tua estrutura, do teu trabalho como um todo, é, eu, particularmente, acho um controle interessante, tá, e o que que é, é porque o conceito das concessões é diferente, né, o cara sempre vai querer fazer um bom serviço pra não ter que fazer o pre-serviço, certo, então ele vai exigir dos contratados ou dele mesmo se ele fizer um produto com bom desempenho pra não ter que estar daqui a pouco refazendo o serviço, isso é custo, é perda de dinheiro, tá, então, dentro das concessões é interessante, o padrão que eles exigem é bem alto de serviço, quem vai trabalhar pras concessionárias, tem que estar, tem que já ter conceitos de trabalho com muito controle, de background, acostumada a pesar dos controles pra poder atender às exigências do pessoal, tá, e o passo a passo, né, que eu já atropelei antes, né, é, mas eu atropelei e falei toda a sequência do trabalho todo, tá, do que envolve o da usina, da pedreira, da abritagem, da usinagem, do transporte e da execução do serviço, mas, gente, hoje em dia, cada vez mais, nós temos que nos ater ao que que o projeto pede, que mistura o que que o projeto tá pedindo, tá, então, realmente nós temos uma atividade bem anterior que adequar as condições das nossas pedreiras às exigências do projeto, e, algo que ainda me deixa curioso, porque eu não sei, ainda ao certo, como vai ser o procedimento, à medida que, a medida for sendo adotado e começar a ter exigências de obtenção de módulo, isso vai ser uma surpresa para as empresas, eu acredito, porque elas vão ter que daqui a pouco, ah, vamos lá, vamos entrar e vamos fazer a obra, aí chega lá, vai meter a sua pedra e, eu chato, ela não te dá o módulo, tá, e aí tu pode ter entrado numa fria, certo, então, por isso, eu acho, assim, que nós vamos ter novidades, algumas dificuldades durante um tempo para nos adequarmos, porque a minha experiência tem sido complexa com as análises de módulo, tá, gente, deixa eu ver como é que está maquiando, Tiago Môncio, não sei se já comentou tudo isso, mas na sua opinião, qual a quantidade ideal de rasteleiros ou em uma equipe de fresagem, ah, bom, isso foi bem claro, em uma equipe de fresagem e recomposição, concordo contigo, eu fico intrigado e impressionado quando eu vejo fotos ou filmes de trabalhos fora do Brasil, principalmente no Perneiro Lungo, tá, é uma loucura de olhar, por exemplo, um recapeamento no aeroporto de Heathrow em Londres, tá, com seis vibracavadoras alinhadas, trazendo simultaneamente o revestimento da pista, tá, bem largas, tá, imagina, imagina quantas usinas e que volume de produção de material para manter seis vibracavadoras simultaneamente das cuiuda em produção em movimento em trabalho contínuo, tá, devia de ter umas dez usinas de 300 toneladas a hora, tá, para atender um trem desse, e outra coisa que eu fico muito impressionado, a habilidade do pessoal para fazer às vezes tratamentos, tá, em loteamento seis de curva, o caminhão vai lá, o cara sozinho, ele dá ré, vem fazendo a curva, vai fazendo aquele trabalho, eu sei que nós temos motoristas ou operadores tão bons como o carro, mas na França, sabe, eles usam muito os micro e as lamas por causa do problema de congelamento, lá o frost deles, tá, então eles usam demais essas soluções e ela, e aí tu vê que são, não tem gente, o cara vai lá com o caminhão sozinho, larga o asfalto ali e volta, sabe, não são tantas equipes de apoio, e infelizmente eu vou ter que dizer uma coisa, na verdade o brasileiro, se tu botar três cones e ele conseguir, ele desconfiar que ele consegue passar o carro pelo meio do cone, ele acha que ele pode passar e vai passar ali, aí a gente faz todo aquele estrago no nosso serviço, isso acontece de maneira frequente, é um absurdo, sabe, assim, ao desrespeito à sinalização, tá, e eu sei que vocês todos, quem trabalha com obra, enfim, tem... Eu fiz uma aula, né, no outro workshop. É, no outro workshop eu fiz uma aula, uma aula de sinalização, até na própria aula que o Cristiano Bondan estava nos acompanhando lá, bem no final do trecho, nós estávamos fragmentando, certo, é uma máquina grande, faz pó, nós já tínhamos trancado o trânsito, mas o pessoal entrava por um posto e como era perto da necessidade do segmento, eles ficavam enfiando, ficavam pedindo, e mais assim, forçando a barra para entrar, sabe, o pessoal aqui no Brasil não tem, infelizmente, tem uma péssima cultura, tu, 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 tu tá com equipes no campo, tu bota uma placa para o cara reduzir para 60, ele passa 100, 120 do lado, é bem desagradável, é perigoso trabalhar no Brasil, tá, a gente tem que ter muito cuidado com a sinalização e ficar longe de áreas de risco, porque o nosso equipamento da nossa empresa, o consultor, o FWD, ele é um equipamento que faz a, que mede a deflexão, nós tínhamos dois carros de apoio, um na frente e um atrás porque ele é obrigado a parar na pista e dar um impacto e depois sai andando, mas ele para na pista, nós tínhamos um carro com um metreiro da largura do carro, bem grande, indicando a seta e tudo, mas não adiantou, uma vez ele foi obrigado a, digamos assim, 100 metros atrás, ele viu que o caminhão não ia parar, ele tirou o carro e tudo e o caminhão acabou encostando de leve no equipamento, tá, em 100 metros de distância, tá, então é perigoso, infelizmente. E, gente, vamos ver, uma equipe de rasteleiros mínima, depende um pouco do rasteleiro, tá, na verdade, é que, para cada rasteleiro, você tem que ter praticamente dois auxiliares, também, tá, se tu tiver um, e, mas eu, assim, se tu tem uma equipe, sempre número ímpar, tá, porque, se tu tiver dois, tu vai poder ter só um, daqui a pouco, sei lá, acontece qualquer coisa, enfim, o cara cansa, enfim, tá, então sempre número ímpar, para evitar problemas mais graves, tá, e, e, de preferência, porque sobra material, daí alguém tem que coletar, o outro tem que ter um carrinho, para jogar no lugar adequado, esse problema desse material, onde a gente joga, é outro problema grave, certo, e, então, mas nunca menos, o ideal é três, tá, eu, eu, eu não pensaria em menos de três, tá, eu gostava de fazer rastelo, gente, tá, era show de bola, vamos lá, Cristiano, tem a bomba, vamos dar diesel, tá, a curva de viscosidade vista no laboratório, é quem vai dizer, a temperatura mínima de compactação, correto, Robson, a curva de viscosidade vista no laboratório, é quem vai, para dizer, a temperatura mínima de compactação, certo, é isso, que eu tentei dizer, e tu expressou de maneira muito boa, aqui, fazendo o ensaio, tendo a viscosidade correta, não esquecendo que é a viscosidade daquela carga, porque varia de carga para carga no fornecimento do asfalto nosso da Pertrobras. E o Galagos, pessoal, é bom falar de CVUQ, é um assunto que não termina para todos nós que trabalhamos no dia a dia, e fiquei muito satisfeito com a presença de vocês, eu sabia que ia ser um tema que eu ia me alongar, me perder no prazo, para todos vocês, cara, um bom fim de semana, bom descanso, nós vemos segunda-feira de novo, gente, vocês que já estão aí, já se inscrevam no canal do YouTube, que aí estão todos os meus vídeos do Conexão Pavimento, tá, tem, e, é bom, se vocês não puderem assistir agora, mas conheçam menos os títulos, porque às vezes vocês estão em alguma obra, tem coisas que são, realmente são interessantes, tá, são boas experiências que eu tive aí, que eu passei. Então tá, pessoal, vamos lá, chegamos agora ao final mesmo, boa noite, se cuidem, tá, e, segunda-feira, às 21 horas, estamos aí de novo, se tiver alguma live na obra, vamos lá. Boa apresentação. Obrigado, um grande abraço, boa noite aí para vocês aí todos, tá, vamos usar bastante gás nas usinas, tá, Luiz Antônio, boa noite, foi grande, tá, parabéns, Cristiano, obrigado, valeu pessoal, até mais então. de semana, parabéns para a live, mágico. Obrigado, Michael. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.